No vídeo de hoje, você vai ver... E o time do Corinthians, meu parceiro, iria virar mi BR? Bem, o Dudu, que não faz mais parte do timão, ele revelou tudo isso. Vamos ver o que disse. E será que teremos novo coach da equipe dos Prias? Sai a VG e entra a Zaraki. Entenda tudo agora. Casa do Esteluto, meu parceiro, pegou fogo. Ele explicou e mostrou como ficou toda a situação de sua casa. Essa aqui é tenso, hein? E o Idzão, meu parceiro, é banido em live pelo uso dos Bypass? Ou será que é outra coisinha? Vamos entender tudo agora. Deu treta, deu confusão, meu parceiro. De ônibus e macro falaram e o Complex respondeu. Desmereceu? É, isso aqui eu só te conto no vídeo. Não consigo falar agora. E ainda temos de quebra a CPN que foi adiada. Infelizmente, só volta mês que vem. Topinha, faz a boa. Estamos chegando, hein? Tá perto, tá perto. Os likes vão sempre, me ajuda muito. Compartilha pra seus amigos e de uma régua. Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins. Link na descrição. A Amarela, a Amarela, ela encerrou, mano. Ela encerrou o contrato com 95% dos streamers. A única dos streamers que você mantém lá é o Flux, tá ligado? O resto, todo mundo foi mandado embora, Liz. Tá ligado? Só o 5% ficou, que é o Serol, se não me engano, o pessoal do Flux, tá ligado? De resto, filho, foi tomo de base, hein? Foi isso, ela encerrou, tá ligado? Com a grande maioria. Eu que tinha sido isso, Liz. Receba, Liz. Eu vou saber, família. O Vanquilha também, não sei, mano. O Vanquilha era um grande streamer da Boia, tá ligado? Não sei se aconteceu isso com ele. Creio que não. Não faço ideia. Tô, passando pra avisar que vai rolar agora, nesse domingo, o São Paulo Jogos de Esportes. Faça classificatória campeonato gratuito que vai acontecer na cidade de São Paulo. E você pode participar, meu parceiro. A primeira fase é online e depois vai presencial, hein? Só você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição. Eu fui pra Minas, aí de Minas voltei pro Mirasol, aí foi, mano, aí começou, tipo, a surgir vários times. Aí veio o Interesse de Grande, aí veio o Ponte Preta, aí eu fiquei uns oito meses no Santos, então, tipo, tem uma trajetória bem da hora. Uau, ué, não sabia disso. É, tipo, tem uma trajetória bem da hora. Aí nesse vai e vem, aí eu disputei a Copinha São Paulo, que é um dos maiores campeonatos de base que tem. Que aí a gente chegou na semifinal, a gente perdeu pro São Paulo. E como a gente era, tipo, o time inferior, né, dos times grandes, que Mirasol não é aquele time grande. E a gente chegou na semifinal. E aí foi ali onde eu tive o maior destaque. Pô, é 18 anos, chegou na Copinha São Paulo, na semifinal e tal. E aí foi onde veio os times grandes. Só que aí nesses times grandes, veio a época do Free Fire e que raiva. Então, o que aconteceu pra você mudar? Tipo assim. Caramba, né? É, porque aí você desistiu de uma coisa que tava indo super bem. É, todo mundo me pergunta até hoje. Mas, tipo assim, foi muito difícil tomar essa decisão. Mas o que influenciou muito foi que, quando acabou a Copinha São Paulo, veio a época da pandemia, que é o primeiro mês de pandemia. Aí todo mundo foi liberado de férias na Copinha, porque ia voltar mais ou menos em maio. Aí eu fiquei em casa. Aí conheceu o Free Fire. É, aí em casa eu, pô, Free Fire e tal. Eu treinava o time emulador e ganhava título. E todo mundo falava, você é bom, não sei o que. Ah, sou bom, tamo junto, valeu. E ia na onda. Pô, beleza. Aí foi aí. Você treinava o time emulador, é isso? Treinava, era God na época. Ah, tá. Era God. Aí eu treinava o time emulador de casa e aí tinha vários projetos e tal. Mas aí foi quando? Eu pausei um pouco emulador e aí eu recebi, tipo, eu juntei com os amigos pra formar um time mobile. E nesse time mobile, a gente chegou na final da Pro League. Pro League 3. Que foi pela Los Manos, que virou PRG. Ah, eu lembro. E a gente foi pro Rio e tal, aquela coisa. E todo mundo lá no Rio, aquele ambiente, aquele clima. Eu, mano, isso aqui é pra mim, velho. Isso aqui é a resenha. Isso aqui vai ser da hora. E aí foi aí, né? E a CPN de Tropinha simplesmente foi adiada para mês que vem, dia 3. Isso é o motivo, né? Acho que todo mundo já sabe devido a todas essas polêmicas. Aprende que a CPN agora vai resolver tudo. Tentar conversar em off pra resolver e voltar com as equipes, né? Por exemplo, a Faz do P.R.E. que todo o campeonato. Triste, hein? O usuário lá no Twitter, o PH, trouxe como que deveria ser o Mundial. Olha só. Deveria ter um Continental, né? Eu fui Fire Continental Series. Cara, seria muito top. E aí passava 4 times de cada região formando assim os 12 do Mundial. Assim como é no futebol, por exemplo. Tem Libertadores e Mundial. O que é que vocês acham? Ainda falando sobre o Mundial, o usuário Narito lá no Twitter informou que não vai ter a equipe da Índia no Mundial. A edição passada não teve equipes indianas em razão da pandemia. Dessa vez, o banimento do jogo no país atrapalhou os planos Jagarena. É, não existe mais Free Fire na Índia, né? Dessa maneira, os play-ins em que a ViviCade vai jogar, né? Vai ter 10 equipes no lobby valendo então assim 4 vagas. Ou seja, a chance da VK passar aí é alta até demais. E olha só. O perfil Futurizando que faz várias previsões fez o da Laude. Que eles serão campeões mundiais dentro de 3 anos. E aí já faz o quê? 2 anos que esse Twitter foi feito, ó. Lá no meu site, na parte de Agenda FF, você encontra o calendário dos jogos do dia como também a novidade da semana. Insano. Mano, o que vocês acham? Free Fire acho que não vai acabar tão cedo não, mano. Tava tipo, mano, o Free Fire tava na TV aberta, tava em TikTok, tava em TV fechada, tava no YouTube. Logicamente, quando você vê os números do Mundial, por exemplo, eles diminuíram bastante, principalmente porque naquela época era tudo voltado a só o campo, né, mano? Tipo, era tudo voltado somente ao YouTube. Pelo amor de Deus, cara. Não, é o que eu fico pensando que eu tenho um ano parado, mano. Volto do nada. Mais ajudão. E aí, gordão. É o amor da galera, vocês sempre serão amados, tá ligado? Pois é, Topinho. O dia de ontem pegou 7 mil espectadores simultâneos. Eles só fazem live em menos de uma semana, cara. É muita coisa, pô. Muita coisa mesmo lá no YouTube. O Gidão tá insano, velho. O Gus tweetou o Garena tem que fazer algum campo e ficar 4 meses sem fazer nada. É, F. É, Topinho, aqui tem que mudar o formato. 4 meses, usuário parado, player, é muita coisa, velho. Liga NFA também lançou o seu X-Traino. Segunda e quinta vai ser o X-Traino e sexta-feira, às 13 horas. Anota na sua agenda. Nexus Cup, meu parceiro, vai voltar a um dos maiores campeonatos da comunidade do Free Fire. Esteluto mostrou sua casa toda incendiada. Veja só como... Rapaziadinha, vim trazer uma notícia pra vocês aí um pouco triste, tá ligado? É, fiquei uns dias sumindo aí de live, de vídeo, de tudo. E eu vou explicar o motivo pra vocês, tá ligado? Uma tragédia. Aconteceu uma tragédia aqui em casa. Olha isso. A casa incendiou, tá ligado? Pegou fogo. E eu mandei, a gente contratou um perito pra vir fazer o laudo. O que aconteceu? O que causou o incêndio? E o laudo é preliminar, tá ligado? Não foi ainda concreto, mas é por causa do disjuntor que pegou fogo por causa da elétrica irregular da casa. Isso aí a gente vai saber mais pra frente, então eu já tava com certeza. Mas é isso, né? Mais ou menos o que aconteceu. E olha isso. No dia que aconteceu isso, o pior de tudo é que o meu irmão tava aqui na casa, tá ligado? Só ele tava sozinho, daí ele tava tomando banho e foi aí que começou o incêndio. Tipo, o disjuntor caiu, ele veio aqui ver e o disjuntor tava pegando fogo. Que foi Deus, mano. Que tipo, ó, aqui é uma notificada baixada, tá ligado? Queimou, mano. Então, tipo assim, se o poitão tivesse trancado, o moleque não ia conseguir sair e ele ia morrer por causa de asfixiado porque a fumaça é tóxica, né, gente? Então, mano, isso aqui é o de menos, material a gente recupera de novo. Olha o jeito que ficou o ar-condicionado. A gente, a graça, foi bem no período que eu tava lá em São Paulo, rapaziada, no presencial da LBR. Mas olha isso aqui. Olha o banheiro que ele tava usando, gente. Não, olha que ele tá tomando banho. Olha, destruído. Guarda-roupa. Ó. Eu morri queimado, mas só pela fumaça, ó. Ia ter morrido. E o Bita ainda acha que está banido, né? Segue o ban. O Edson, meu parceiro, falou em live que tomou o ban, ele mostrou, na verdade, né? Ele tomou o ban pelo bypass. O Hudson, o squad da resenha, viu isso tudo e respondeu, olha só. É a hora da verdade. Agora a gente vai saber se a conta foi banida ou não. Oi. Você já falei ontem, você não prestou atenção. Ontem eu falei com você, a conta do Serol já rodou. Baniu também? Tomou ban também? Serol? Tinha tomado ontem de ontem. Tinha tomado ontem de ontem. Na boteca? Aham. Rodamos. O T9 usou na conta dele, não usou? Não, o T9 usou na conta oficial dele também, mano. Vai rodar, mano. Será que o T9 rodou também? Mano, velho. Você sabe a conta dele hoje. O T9 é doido. Caraca, moleque. Se a gente falar, o chat já estava F29, F29. Ó, o T9 usou o mesmo que eu, o Serol, mas quem? Ah, um monte de gente, o Utsu. Deixa eu ver se o Utsu tomou. O fato é que os moleques usam na gringa, né, mano? O Utsu só estava na conta fake, óbvio. Não estava na dele não. Cadê? O Boca, o Boca, o Boca. Chama a Boca. É, vem lá, vem lá, Jô. Tem 3 capas. Rodou. F, chat. Não joguem no mobilador, já era, mano. Não dá, chat. O negócio é jogar a sala personalizada só. Já era. Oi? Essa conta foi suspensa? Que isso, amigo. Ah, não, troba. Mano. Mas eu não quero chuva de F, não. Eu quero chuva de like hoje pra curar minha tristeza. É que o Idtrop, ele foi baixar o bypass, mas ele baixou o combo. Eu nunca usou nada, não, mesmo, não. F, chat. Pera aí, Jô. F, zada, mobilador, mano. Tá vendo? Eu estava usando o mobilador, chat, igual todo mundo está usando, tá ligado? Todo mundo está usando, todo mundo. Igual todo mundo está jogando. Então quer dizer o quê? Que todo mundo que usou vai rodar, irmão. Porque a gente estava usando mesmo. Será que o relógio? Será que o relógio? Não, relógia, relógia. Isso aí, né? Tira a sua câmera daí. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Muito influenciador, se tomar ban por causa dessa parada do mobilador, não vai falar que tomou ban, tá ligado? Não, claro que não. Não vai falar que tomou ban. Ele vai aparecer com outra conta. Simplesmente. Ele não vai ficar falando, pô, eu tomei ban, pac, não sei o quê. Mas tem que alertar o pessoal, tá ligado, que está dando ban, não é não, chat? De tal unha, isso é o certo. Está dando ban, irmão. A gente fez o teste que está dando... Mas aí, tipo, você não consegue falar com os caras para, sei lá, web. Rapaz, eu acho que rodou, hein? Já era. Não, eu acho que se juntar a comunidade toda, mano, todos os influenciadores, juntar, fazer um vídeo, cara, acho que chega até a arena, velho. Tá ligado? Até bom que, tipo, sei lá, velho, vai fazer o cara perder uma conta, ele ajudou o jogo a crescer desde o começo, tá ligado? Por causa que, tipo, está prejudicando aí com 50... Que a gente não consegue ter assistido por isso. A gente não consegue ter assistido por isso. de todo mundo. Não, só ele. O ano inteiro usando zero banho. O único que usou um veneno diferente. Mas o... Eu não sei se é esse que ele está usando, mas o gratuito está fazendo banho mesmo, viu? Mas deve ter usado o gratuito mesmo. É, que é mão de vaca. É, Rude paga 80 real ali, filho. Bora, que sai. Enfermenda aqui. Abra, 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 abra. Isso. Caralho, o Boco chegou, vai sair, Boco. Mano, o Edizão pegou o gratuito para não usar o pago de 80 reais, mano. Certeza. Ó, ele tomou banho que ele pegou o gratuito, ou ele tomou banho porque estava usando o hack, ou é mentira, tá ligado? Mas ele não tomou banho usando o que a gente usa, não. Porque ninguém tomou, só ele. E aí, Serol? O que é que tu acha, Serol? Eu acho, mano, que estava usando o hack, mano. Serol, eu devo quanto para você? Você me deve 50. Eu acho que estava usando o hack, eu acho. Eu acho que eu usava hack hoje, o hack hoje. Eu acho que eu usava hack hoje. Você acha que a Garena deveria impor alguma regra de quebra de cal assim como temos no emulador? Alguns times aí que veio atrás de nós. Ninguém quer ver a Laude ganhando, irmão. É, é uma coisa feia. Tá entendendo? Os caras estão em primeiro com 45 pontos. Os outros vão e vão atrapalhar do mesmo jeito. O outro está para disputar em terceiro para chegar no campeonato. Aí o último cai com terceiro só para prejudicar. Vocês estão entendendo? Não tem conduta. Enquanto a Garena não lançar um negócio desse, não tem conduta. A Garena e a LBFF tem que lançar uma regra igual a do emulador. Que quem está em nono não pode aplicar troia com quem está em terceiro. Tem que ter essa regra. O Garena falou um pouco sobre a LBFF e explicou a tática que eles usam na questão de guardar moeda para certas ocasiões. Enquanto isso, tem os Corinthians contra BD Vasco. O Gordão xingou para... Não podia xingar não. Tipo assim, o resultado presencial você não pode xingar e apontar para os outros, tá ligado? O Gordinho nessa partida aí, fi. Não sei o que. O Gordinho ficou louco. Ficou louco. O homem ficou louco. O Gordinho ficou louco. Ficou todo mundo. Aí botou o Gordinho no peito e o Gordinho me apontou na 5. Dois, cara. Caimengode agora. Azul engata a segunda. Pag7 manda o bicho pro chão. O Gordão xingar. Vamos lá. E esquenta. Guarda muito moeda assim, mano. Principalmente... É porque, rapaz, na nossa escala, tem muito cara que joga do nosso lado, tá ligado? E é cara que sempre faz jogo acima da gente. Então a gente sempre, tipo, deixa moeda guardada porque se alguém morrer em Troia, marcação, alguma coisa assim, a gente já salva logo, tá ligado? É a VK, mano. Continua na sétima queda, mano. O cult dos caras subiu lá, bateu na mesa, pô, deu um show de motivação nos moleque, os moleque viram da água pro vinho. Deu três buia, matou pra... Tá ligado, mano? Os caras quis de verdade, velho. Os caras buscou, quis, acreditou, mano. E sangue deu a vida em três partidas e por isso tá no Mundial agora, tá ligado? Os caras quis de verdade, mano. Em três partidas, os caras conseguiu porra dar a vida a volta do cara. É o que eu falo, velho. O melhor não é que mata, não, mano. O melhor é que empurra a cabeça, a coração. Na final. E aí o que eu penso aqui é a polêmica do dia, né? Melhor, do vídeo. Um usuário lá no Twitter postou um clipe onde ele disse, né? O torcedor da noise, o Rian. É cada coisa que o cara gosta de virar piada. O LP viu esse vídeo, meu parceiro? Disse cá. Outro usuário, que é torcedor da noise, complementou o que ele disse. Vamos ver agora o clipe porque mais tarde o Dionis reagiu a ele. Pô, meu jogo tá lagado, Rian. Essa copa do meu bruxo tá de bandeja pra luz. Relaxa, velho, que eu tô na pista, pai. É, aham. Ah, não vai jogar pen, não vai jogar nós. Não vai jogar eu, eu vou jogar a luz e o fluxo. E eu? E as crocancinhas todas. Que truque, gás. Eu vou jogar. Copa no bruxo, pô. É, pô. Ninguém tá jogando Copa no bruxo? Não é isso? Não é isso. Fala aí, troca. De um refresinho aqui. O cara tá com... Daqui a pouco os cara vai ter 25 com Copa no bruxo. Como que não ganha, filho? A culpa não é deles? Não, pô. A culpa é dos outros. Eles vão se aproveitar. É. Eu queria que outro time ganhasse. Ai, viado. Vamos nem falar não. Ganhe, chegado, por favor. Não, não é de merecimento não, rapaziada. Eu tô falando aqui, tipo... Não, Copa no bruxo é bravo, pô. Por isso mesmo que... Já bem que eu só joguei uma e... Bem, depois disso tudo, o Dionis viu e comentou sobre esse assunto, pois já tava virando aquela polêmica lá no Twitter. Cai, Robert. Por isso que eu vou descarar, viado. Ó, Robert, pois tu me defendendo. Agora aí, negrão. Dionis não falou nada demais e o Macro falou a verdade. Vocês acham mesmo que o Criança vai convertir com a Dólares? Lógico. Foi o Macro que falou isso. Ai, Macro é foda. Falei, eu, cara. Foi o Nenx que tinha falado também. Falei, cara. Falei, Criança. É. Nessa daqui, clipar daqui? Nesse clipe saiu... Não, pô. Então, mas é isso aqui que tá dando merda. Merda não, né? Os caras que tá boladão lá com a fera. Mas merecendo os caras. E agora, meu Deus? Ah, viado. Viado, viado. É a realidade. Mano, não pode nem mais ser sincero, mano. É, viado. É minha opinião, viado. É minha opinião. Minha opinião. Pronto. Minha opinião é aquela ali. Em um clipe, o torcedor da Dólares postou e o outro foi o torcedor da Noize. A galera da Dólares viu isso, reagiu e comentou logo em seguida tudo em live. Que isso? Que isso? Poxa, cortou o pirato. Que isso? Poxa, cortou o putinho, pêlo. É, porque só joga nós de um bluff. Ele falou isso mesmo? Olha aqui, olha aqui. Escuta, escuta. Olha aqui, olha aqui que eu comentei. Nem falou isso. Calma aí, deixa eu ver essa porra de cama aí. Escuta. Quero que bota. Bora time, reage. O cara tá gastando noise, ele tá ganhando tudo. Os caras tá gastando noise ainda. Tá dando o gruá, pô. Nem falou isso, mané. Aí é foda aí na Guaracampi Jones. Aí é foda, Jones. Ele tirou do contexto, radioativo? Mas qual é o contexto aí? Então calma aí, qual é o contexto? Quem tu falou hoje? Os caras que estavam no comentário que sabem por uma parte. Mas não mudou nada, viado. Pra mim falou mesmo a aposta. Ele falou que ia no completo, ele, fala aí. Mano, eu cheguei uma barret, velho. A 10 barret, o terror. Mano, eu dropei a C80 aqui, cara. 43 aqui. Vê aí, vê aí. Qual é o contexto aí? Mas não acontece nenhum. O cara tava falando que realmente não vai ganhar, só... Tá vendo? Deixa o bagulho de... Ó, vou jogar lá no grupo. Manda lá no grupo, manda lá no grupo. O contexto é o mesmo, viado. Ele só colocou a conversa inteira pra mim ali. Vê aí, vê aí, vê aí. Qual é o contexto aí, Gosto? Isso é isso mesmo que ele falou? Ah, vem lá que você vai ver aqui aí. É o contexto que eu fiz isso com o medo, não. Só aumentou a conversa, viado. Mas o contexto é que vai vir. Com o contexto, cara. Foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa? Isso aí, é. Você vacilou, irmão. Você vacilou. Que ninguém ia jogar mais... Que ninguém ia mais jogar com a pano bruta, ligado? E agora lá... É só encher a proteína. Ué, aí não vai ter culpa. Não vai ter culpa. A gente é mó quieto aqui no nosso canto. Tranquilinho. Aí que foi lá o que... Mas me diz, os caras pilaram IBR, os caras queiram vir uma dessa. Pai, é foda. Sinai, Sinai, Sinai. É sério. Parpa, né, mano? Não, vai encher também de Liga das Américas. Liga das Américas, eles jogam também. Eles perderam. Ah, é, as duas, né? Ibi, ele, p... Vai encher de talent, vai encher de quê? Mais quem jogou em cima deles. Ah, não. Os nem estavam disputando, esqueci. Troca, troca. A Belânia pode fazer forma, vai encher. Fala, e tem um time aí também que vai encher de Naguara. E aí, Lucas? Coloca o complexo nome de talent, o gosto de nago de... Naguara. Não, ligado dos estilos. Papo Eta, papo Eta, eu vou colocar. Liga. 2x, coloca LDA. É, La Copa 1x, CPN 2x. Vou fazer o que será que eu não quero jogar a série aqui da Copa Nubru, pra voltar. Os caras querem ser convidados? Tia, mó tranquilinha aqui, mó tranquilão, mano. Mó gut vibe, os caras querem uma deia... O jeito vai se lua, meu mano. Tu deu a bola fora, pai. Aí, ó, fode, os caras foram lá na gringa, jogando na Guará Clube só pra ganhar campeonato, pra torcida ficar feliz e quer zoar. Ah, que sacanagem. Não, só o Joãozinho. Naguara, Joãozinho, Maria. Feijão, 5678. Leopoldo, 15654. Os caras não sabiam nem rotacionar, viado. Os caras... Meu Deus do céu, parecia clássico. Pode jogar em live. Não é, na Guará Clube? Pode jogar. Cadão com seus títulos, pai. Cê te mereceu, mano. Até que é bom, LP. Não, cara, que começaram, Gabriel. A gente não falou na... Que agradeceu os caras lá, que amassaram na LBR e tal. A gente não falou nada, pô. O cara captula o time para falar uma dessa, mano. Não, e o pior, além de desmerecer o título, desmerece os outros caras que estão jogando. É, eu cheguei aqui na minha live, pô. Falei, pô, a LBR por causa disso, disso. Não, é o contrário, mano. Vai lá ver meu react lá. O fluxo tá jogando, os outros times tudo tá jogando. Ah... Pensa não, mano. E depois de rolar todas essas papas, eu fui atrás desse clipe e peguei todo ele completo, né? Não sei se faltava alguma coisa, mas eu coloquei tudo aqui. E vocês vão ver agora o que foi de fato o Dionys falou com o mapa. Essa Copa Nobru tá de bandeja pra Lúcia. Hum, relaxa, ele que tá na pista, pai. Ah, é, aham. E aí, não vai jogar P, hein? Não vai jogar nós. Não vai jogar eu, eu vou jogar. Vai jogar a Luz e o Fluxo. E eu? E o Fluxo, o Crocancinho todo. Que truque, gás, de pô. Eu vou jogar de nada. Pô, irmão. Tem que ser o MVP. Vou botar muitos pra dormir, você não tá ligado, irmão. Popo, Eric. Ah, e depois agora eu sei, porque a Luz durante daqui um dia vai estar com 10 Copa Nobru, pô. Né, pô. Ninguém tá jogando Copa Nobru? Né, isso? Né, isso? Fala aí, Pronto. Já é presinha aqui. Os caras tá com... Daqui a pouco os caras vai ter 25 Copa Nobru. Como que ele não ganha, filho? Daí vai sair no radioativo e aí ele vai falar. Ah, mas o problema não é nosso. Não é fácil, pô. É, mas a gente não tem mais... A gente não tem culpa. Não. Tá certo? A culpa não é deles, não, pô. A culpa é dos outros. Eles vão se aproveitar. É. Eu queria que o time ganhasse. Ai, viado. Vamos nem falar, não. Ganhei, chicas, por favor. Não, não é de merecendo não, rapaziada. Eu tô falando aqui, tipo... Não, o Copa Nobru é bravo, pô. Por isso aí. É bem que eu só joguei uma e ganhei uma. Então eu tô com 100% de aproveitamento. Opa, qualquer sense aqui, Jones. Opa. Opa. Aqui no Insta. Vai estar com 100% de aproveitamento, filho, naquela Copa Nobru. É, foi a mesma coisa que o Next falou. E o Next foi MVP ainda, não foi? Sabe, sabe, LWZ. Foi. Ele foi campeão e MVP da única CPI naquela jogada. Pra fechar a história, ainda farparam de novo quando enfrentaram a Noise no X-Train. Olha só. Bate, bate, bate. Cabe-se-cabe-se-cabe-se. Vamos só ficar na mira do Next aqui, velho. Tá suado. Vai, 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 vai. Começa aí, um. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Derrubou-se-cabe-se por aqui. Vai, né? Vai, vai, vai. Pisa. Joga comigo, joga comigo. Bora, bata. Continua. Boa, bata. Tem que 20 no outro, sempre. Pai, nossa, agora não, não. Tem que todo de lá? Pai, 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 pai. Boa. Boa, pô. Boa. Boa! Bora, bora, bora! É o Zoome! É o Zoome! Tá só aí que vai parar o cenário, hein, mano. Não vou comentar muito, não. E os Frias, Trapinho? Vai ter mudanças? Bem, repara só na análise que eu trago pra você agora. O Borges, analista do Fluxo, não tem o Fluxo na sua bio. Eu percebi que ele também não tem lá no Twitter. Então isso pode ser normal não ter nas suas redes sociais. O Delo ontem postou às 9h30 da noite e F, rapaziada. O Borges postou um pouco mais cedo, 7h40, essa carinha aqui, demonstrando que aconteceu alguma coisa que não é nada legal, né. Na tarde de ontem, o jornalista Matheus Jesus trouxe a informação que o Zaraque pode ser o novo coach dos Crias. E aí a gente já tem a hipótese que o AVG pode estar saindo dos Crias, né. Ou não. Bem, na sua bio, o AVG ainda mantém como influenciador e coach, né, técnico dos Crias. Isso aí já estava há um bom tempo. Porém, na noite de ontem, o AVG postou essa música com essa legenda e o intervalo entre duas felicidades. A gente não sabe o que isso quer dizer, né. Um abraço, muito obrigado. Fiquem sempre atentos. No final das contas, o Zaraque também comentou, visão tropa, um tempo depois de sair a notícia. Ou seja, tropinha, possivelmente o Zaraque vai assumir e o AVG pode estar virando um influenciador. O que vocês acham disso tudo? Comenta aí. Desculpa, tá, tô. Dois, galera, eu espero... Que é o GP? Mano, eu acho que, pô, falaram que era o... Que cara lá da S, mano? O frost, mas não sei se... É o frost? É o frost? É mesmo? Ah, o Ghost falou que é o frost, dai. Cadê a roupa dele? Dá pra ver a roupa dele, não? Ah, não, nem bate assim. Crip ele. É o Fally? Moleque, pode ser o Fally, também, sabia? Mano, e se for o Fallen o... Calma aí, calma, deixa eu te montar aqui no Discord. E se for o Fallen o LP aqui? Não, ele pediu um tempo. Ah, mas também quem pediu um tempo foi o T9, mano. Eita, porra. Ele tava no fuso. Fala, Gus. Mano, a C80 é o Frost, é o Frost. Igual o Gus falou. É o Frost. A C80 é o Frost. Ele que tem confiança de mira assim, pra cara. O Jogador Moreno retorna ao time da Elite e já está treinando. Tô após o assunto do Corinthians estar rendendo, pois ontem quem falou foi o Chef XL e dessa vez foi o Dudu, que não está mais no Corinthians, não fazendo parte mais de nada do timão. Ele disse... Ixi, tô fazendo nada fora, tô sem mesmo até porque foi o trem que eu se criei. Tenho coisa ruim pra falar? Tenho. Porém eu tô apostando? Não. Então baixa a orelha pra falar de mim por aí. O Chef XL disse... Até o próximo split falo mais nada do Corinthians, só do futebol e fé. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, fé. Às vezes só queria ser alguém normal pra poder falar e ninguém me perturbar. É tão bom falar o que quer e o que a gente sente, mano. Só que infelizmente as coisas não funcionam dessa forma. E por último, né? Agora o último mês, mano. Se o Dudu não tivesse ido atrás da Nômade, não ia ter mais Corinthians Free Fire. Porém vocês não sabem de nada e quer ficar de mimimi. Isso vocês não sabiam, né? Que ia virar MIBR. Só tem Corinthians e FF por causa dele. Não é de mim não. O Dudu então retweetou esse post do Luciano, do Chef XL e comentou. E vir com mentalidade de time de LOL pra Free Fire não dá certo. O Enzo, que já foi manager do Timão, né? Hoje faz parte da Magic, comentou sobre o assunto. Dudu carregou aquele Corinthians Free Fire nas costas, tropa. Perdi a conta de quantas vezes ele comprou o todinho, água e os caramba pros meninos lá. Tive alguns problemas de trabalho com ele algumas vezes, mas foi sempre por discordar de algumas ideias. Mas jamais tiraram o mérito dele. Por todo o tempo que o Corinthians sobreviveu, ele correu atrás e segurou o BO que nunca deveria ter sido para ele resolver. Comenta aí o que você acha sobre tudo isso, mas calma que ainda não acabou. Eu trouxe para vocês a análise dos times que tá jogando já o Mundial de Free Fire. Já tem o time da Indonésia e o time da Europa, meu parceiro. Recomendo demais que você passe lá. Inclusive vai sair hoje a entrevista com os europeus. Eles são fãs demais dos brasileiros aqui do Free Fire. Então o link vai estar na descrição também aqui na tela final. Clica aí e vai pra lá. Tamo junto, hein? Vai sair toda semana vídeos novos. Tchau.